Oi, mozada! Tudo bom com vocês? Ai, gente, eu tô bom! Hoje eu vim trazer um vídeo aqui um pouquinho diferente dos vídeos que eu já fiz. Eu pedi pro povo lá no Instagram, por isso que é importante que você me persiga no Instagram, Fubá. Eu postei essa foto aqui e eu pedi ajuda do povo pra gente construir um bairro de pobre. Porque nós estamos formados, doutorados e pós-graduados em pobreza, né, Fubá? Aqui pobre é tudo igual. Só muda o endereço. E como muda, viu? Tem pobre que não tem guarda-roupa mais. E se tiver, tá tudo espinguelado, assim. A vida não é fácil, né? A hora que já tá vencendo, assim, uns três meses de aluguel, que a gente percebe que a gente não vai ter condição de pagar, que a gente sabe que a gente não vai dar conta de acertar com o dono, a gente simplesmente espera anoitecer, carrega o caminhão e some. Leva até as lâmpadas que tá no teto. Olha, o dono só vai perceber que o inquilino mudou, que nós sumimos, depois que a gente já tá em outro estado, já. Não que eu seja de fazer isso. Mas, voltando, o vídeo de hoje, então, o roteiro é totalmente escrito por vocês lá no Instagram. Tudo que eu falar aqui é coisa que eu sei escrever, não vai sair nada da minha cabeça. Eu só vou ser um intérprete hoje. Ai, que chique, né? Mas antes de começar a fubar, se inscreva nesse canal, fubar do céu. Eu não sei o que eu faço mais. Eu tô até gritando pra ver se ajuda. Se inscreva, não tenha coração peludo. É facinho, apertou, tá escrito, não vai doar seus dedos. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube chamar mais gente aqui pro canal, porque daí ele fica feliz, acha que o meu vídeo presta e manda pra mais gente, né? Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tá postado um vídeo novinho em folha aqui. E vamos ver como que é o bairro de pobre agora, tipo assim, na visão dos seis. O bairro de pobre, gente, ele sempre tem assim, todos tem. É um terreno vazio, cheio de capim e pé de bananeira. Fora os cacos de tijolo jogados ali. Isso quando essas construções não servem de motel ainda, né? Tem mercadinho com o nome de dois irmãos, três irmãos, dezessete irmãos. Quantos irmãos foi ao nome do mercado? É São Bento, São Benedito, São Judas, São Despedito. Olha, tudo quanto é santo tem. É par de tênis grudado no fio da luz. As garrafas pet cheias d'água em cima dos padrões que é pra ajudar a economizar energia. Aqueles arames amarrados tudo no pé do portão que é pro cachorro não passar. Aquele arame que pega no portão e enrosca num prego na beira do muro. E o muro, gente, serve até pra secar tapeta do pobre. É chinela arrebentada, esquecida na rua, demonstrando que um pobre perambulou por ali e passou vergonha. Aquele cheiro de fritura na hora da janta, na hora que tá passando aquelas novelas mexicanas. É ovo, é bife, é fígado, batatinha, tudo na gordura véia. O ponto de ônibus forrado de anúncio de cartomante, de número daquelas mulher que lê a mão, que traz o seu amor de volta em três dias. Se ele já estiver com a outra mulher, traz o homem, traz a mulher, tudo, você vira amante. Tem a sacolinha de lixo em tudo quanto é portão, tudo com marca de mercado. É bom que já vai fazendo propaganda dos mercados no portão das casas, né? Isso quando os gatos não metem a unha na sacolinha e derrama tudo também. Um bar de copo sujo, fuleiro, mas bem fuleiro mesmo, forrado de beldo feliz dançando. Uma belda famosa da cidade, sentada ali na calçada, pedindo mais um copo de cachaça. Tem aposentado na praça, tem aposentado parado à toa na esquina ali, só pra não dizer. Aquelas lâmpadas do posto, piscando, fica meio assim, sabe, quando vai chegando a noite. Aqueles bolinhos de criança sentado, juntando mosquito, roubando wi-fi. Tem aquelas casas com doze crianças. Você não sabe se é uma creche, ou se é algum aniversário que tá tendo ali. Você vai ver, é tudo da mesma família. Fora lá no fundo, aquele bolo de gato e cachorro, tudo dormindo junto. Porque o lugar pra ter cachorro é no bairro do pobre, gente. Aliás, eu já fiz um vídeo só falando de cachorro, viu? Você dá uma olhada aqui depois. Falei de tudo quanto é tipo de coisa de cachorro. Veja que você vai gostar. Ali tem aquele cachorro vira-lata, que o nome dele é Totó. Porque se não for Totó, não é um cachorro de pobre legítimo, né? O outro cachorro da ponta do rabo branco, que fica deitado na rua também. Porque a escarraça do cachorro mais sem vergonha que tem, é o cachorro da ponta do rabo branco. Daí passa uma moto, sai aquela cachorrada, tudo correndo atrás. Parece gente pobre atrás de vereador em época de política. Fora aqueles cachorros que roubam os potes de comida da casa dos vizinhos e trazem pra frente da casa do dono deles. Quer dizer, o dono pega a fama que ensinou o cachorro a roubar potes de comida, né? Tem aquela criançada catarrenta, criançada com verme, criançada que grita, criançada com janelinha na boca sem dente, criançada que o pai rapou a cabeça porque pegou pioio. Criança descalça e tão que mais tem. A sola do carcanhar é um casco de tão grossa que tá. E tem as vizinhas também, né fubá? A gente não pode esquecer das vizinhas. Tem aquelas vizinhas doidas que gritam o dia inteiro, chegando a dor de cabeça na gente. Tem aquelas vizinhas que recolhem tudo quanto é bicho, que acha na rua, gato, cachorro, bode, preá. O que ela acha na rua de bicho ela traz pra dentro da casa dela. Ela deve tá achando que ela ia noé. Tem aquela vizinha que põe fogo no lixo no quintal, justa hora que a outra vizinha tá estendendo roupa. Que é pra fumaça e tudo no lençol da coitada. Tem aquela vizinha que joga entulho na rua e depois que entope os bueiros ela taca a culpa na prefeitura. A vizinha rabugenta que fura a bola dos meninos que brincam na rua. Ela fura porque é bola de brincar, joga uma bola de dinheiro lá pra ver se ela rasga. Mas nunca nesse Brasil, né? Tem a vizinha que empresta tudo dos outros de põe um devorte. Inclusive quem escreveu sobre essa vizinha foi uma mulher que emprestou uma mala pra vizinha. A mulher foi viajar, já voltou. Faz um mês que tá na casa criando pila, não devolveu a mala dela ainda. Tem aquela vizinha que grita lá da cozinha quando tá chovendo. Corre pegar roupa no faraão, vai molhar tudo. Branco, branco. Tem aquele vizinha amargo que manda todo mundo tomar naquele lugar. Aquela vizinha que faz pão, faz bolo, faz as coisas gostosas, sai distribuindo na vizinhança. Mas em compensação também na hora de fazer outro, ela passa arrecadando farinha, açúcar, leite, ovo. Ela não faz mais que a obrigação dela de sair distribuindo, né? Tem aquelas vizinhas barraqueiras. Tem a vizinha que coloca a garrafa pet cheia d'água na beira do portão. Que é pro cachorro da outra vizinha não mijar no portão dela. Agora eu não sei se isso aí é científico ou é simpatia. Tem as vizinhas que vivem reclamando do barulho do som, do barulho das brigas do vizinho. Do barulho da latição do cachorro da vizinha. Inclusive tem aquelas vizinhas que xingam o cachorro do vizinho o dia inteiro. A vida dela é xingar o cachorro do vizinho. E também tem o vizinho que sorte o cachorro dele na rua. Que é pra ele fazer cocô e xixi justamente no portão do vizinho dele. Quer dizer, ele obrigou a coitada a pôr as garrafas pet com água ali. Tem aquela vizinha que casou, mas ela continua morando ali na mesma rua da casa da mãe dela. Aí durante a semana ela vai na casa da mãe dela. Que é pra pegar um pouco de mistura, uma comida, uns 3, 4 dedos e banana. Que pobre é assim, né? Eles vão casando e vai morando tudo perto. Se não consegue morar perto, vai construindo casa em cima. É aquela família que ela não vai se mudando, ela vai alastrando no bairro. Aí você arruma uma briga com um, você apanha do resto, né? Tem aquelas vizinhas que colocam a caixa de som. Aquela música mais alta com o barulho do barraco que tá tendo na rua. Que ela não quer escutar. Tem a vizinha que põe esse mesmo som nessa mesma altura, mas na hora de limpar a casa. Daí ela pega as cortinas e joga pra fora da janela assim pra poder fazer a faxina. Daí tem aquele vizinho que cozinha pros outros na hora que aquele povo tá enchendo laje. E não espera nem rebocar, não. Levantou os tijolos, já tá tacando a mudança dentro. Tem aqueles vizinhos que ligam o carro deles. Vai aqueles carros velhos, velhos, que a hora que liga, parece que tá ligando um trator na frente da casa. E o pior que funciona ainda, ele sai lindo e fino com o carro estourando pro meio da rua. Parece uma pipoqueira. Tem aquelas vizinhas que ela sai pedindo mudinha de planta, de erva, em tudo quanto é casa dos outros. Se a turma não der, ela pula o muro e pega no quintal. Ó, e você não tem o gosto de plantar uma orquídea na sua casa, que essa vizinha já tá ligorando. Mas assim das vizinhas, tem aquelas que são profissionalizadas na fofoca também. Vocês acharam que não ia ter? Tem a vizinha que acorda 5 horas da manhã pra varrer a calçada, que é pra começar a espalhar as notícias. Vizinha, porque uma varreu o lixo pro lado da calçada da outra. Tem aquelas vizinhas que fingem não gostar de fofoca, mas sabem dos babados da vida de um por um que tá acontecendo ali naquele bairro. Se abusar até dos bairros vizinhos. Tem aquelas vizinhas que abrem a janela de madrugada, pra ver os vizinhos chegando, abre só uma gretinha assim ó. Você só vê o zoinho, parece que é uma muçulmana que tá lá dentro. E tem aquelas que abrem a brechinha da cortina assim também, acha que ninguém tá vendo o zóio dela. Tá que tá estralado, tá uma bituca. Pode ser 3 horas da manhã, esse tipo de vizinha tá ali na prontidão. Tem aquelas que já nem ligam, elas pegam um travesseirinho e colocam na janela pra apoiar o cotovelo. E fica ali com a cabeça pra lá e pra cá, que nem um ventilador cuidando da vida dos outros. Tem aquela que vai buscar a notícia, ela vai tomar um cafezinho na casa da vizinha. E é pra saber da novidade e depois sair espalhando na vizinhança. Mas bairro de pobre não é só essas coisas também, fubá. Tem a parte do empreendedorismo. Tem aquelas pessoas que passam vendendo de tudo quanto é coisa, na outra semana passam cobrando. Não que o coitado receba, mas ele passa. Porque as vizinhas compram, mas daí na hora que o homem passa a receber, elas escondem. Esconde guarda-roupa, esconde debaixo da cama, fica agachada na cozinha. Fica fumando um cigarro quieto com aqueles olhos assustados e medo do homem invadir a casa dela. Tem o carro que vende pamonha. Tem aquela cabeleireira que todo mundo deve pra ela no bairro. Tem o carro da Kombi que passa vendendo os produtos de limpeza. Aquele emaciante que você pode colocar a garrafa inteira. Que a roupa fica dura do mesmo jeito, né? O short depois que sai do varal, você pode pôr ele em pé, que ele para. Tem aquele carro que vende peixe aos gritos pro meio da rua. O carro dos churros, aquele motorista que passa anunciando a morte dos outros na rua. Crente aos pais. O carro do ovo, que agora subiu, né? Da hora que passa o carro do ovo, sai aquela vizinha gritando, corre, corre o ovo! Tem a concorrência também, que é aquela vizinha que cria galinha e vende ovo por R$0,25 cada um. Aquelas vizinhas que vendem aquele sorvete gostoso de saquinho a R$0,50 cada um. Tem as abusadas que misturam suco do mais barato, leite e água e vendem por R$1. Tem a vizinha que faz bolo pra vender, a que faz cone. O chocolate é só sebo, né? Mas ela faz. Tem o furgão da Fiat vendendo material de limpeza clandestino. O homem da candida, a carroça do ferro velho. O caminhão da coleta de lixo que vai passando, passa aquela criançada correndo atrás e a cachorrada latindo junto. O carro do gás, aquela vizinha que vende Natura, Avon, Abelha Rainha, Renaudet. Tem as lojas de R$1,00 que é pra facilitar a vida do pobre. Tem o carro dos churros que vai passando anunciando. Daí a criança quer, as mães gritam que não tem dinheiro. Só se eu arrancar dinheiro do... É um terreno vazio, cheio de pé de bananeira. É um terreno vazio, é um terreno... É chinela, aquele cheiro de fritura na hora do... Nos pontos de ônibus, nos pontos de ônibus, aqueles que traz o seu amor... Que traz o seu amor de volta entre eles. Tem a... Mas bem fuleiro mesmo. Vai chegando a... Ali tem aquele cachorro vira-lata. Fora aqueles cachorros que roubam o... Quer dizer, o dono sai como... Quer dizer, o dono sai como que tiver... Quer dizer, o dono pega a fama que tem... Ela deve estar achando que ela é o Noé. Tem aquela vizinha que põe... Que é pra fumaça... Que é pra fumaça e tudo no lençol da coitinha. Que é pra fumaça e tudo no lençol. Que é pra fumaça... Ela fura porque é bola, né? Mas joga dinheiro... Mas tem aqueles... Tem aqueles vizinhos amargos que estão... Ela não faz mais que a obrigação dela de... Ela não faz mais que a obrigação dela de... Tem aquelas vizinhas que casou, mas continua morando na mesma... Tem aquela... Tem aquela vizinha que... Que pobre é assim, né? Eles vão mudando. Que eles não vai mudando. Eles vai... Que eles não vai... Que eles não vai se mudando. Eles vai... Que... Tem aquela vizinha que... Tem aquela vizinha que coloca a caixa de som... Tem aquelas vizinhas que... Tem aquelas vizinhas que coloca o carro... Tem a vizinha que põe esse mesmo... Tem a vizinha que põe esse mesmo... Tem a vizinha que põe esse... Tem a vizinha... Se for... Da casa... Tem aquelas vizinhas que abra Elas pegam aqueles travesseirinhos Elas pegam aqueles travesseirinhos Mas não é O short depois que sai O short depois que sai do varal fica Gente, tem um monte de coisa Foi uns 400 comentários Do vocês escrevendo o que tem no bairro do pobre Se eu desse tudo aqui pra vocês Não ia dar um vídeo, ia dar um filme Então eu vou parar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se esse vídeo for bem, se tem bastante visualização Quem sabe eu não faço uma parte 2 Porque tem conteúdo, ou raça pra saber de bairro do pobre Eu sei, gente, vocês escreveram tudo Pobre se vira, né Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo, mesmo assim, fubá Aqui embaixo tem playlist, tá cheio das coisas de vocês Escreva aqui embaixo pra mim também o que tem no bairro do pobre No bairro que vocês moram, no bairro que vocês já viram Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês ver Assista um dos dois E sorria bastante, fubá Nós podemos morar no bairro do pobre, nós podemos morar em qualquer situação O mais importante é ser feliz e dar risada, né Pelo menos esse direito nós temos Muito obrigado por me assistir até aqui Tchau, fubá Até o próximo vídeo